Música Eu te falo sem resposta Mas não se liga a escuta O que eu posso falar Mais uma vez, vai Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Pra todo mundo ouvir Que você é meu desejo De viver Sou menina e meu amor É o que te faz perceber E me perdo, vou me amar pra você Eu te amo assim, ó Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Que você é meu desejo De viver Sou menina e meu amor É o que me faz perceber E me deram com Minha alma pra você Eu te amo e vou gritar Eu te amo e vou gritar Eu te amo e vou gritar Vamos lá